Chazinho, vamos ver o L mais roto. Como é, pessoal? Está tudo? Está tudo, filho. Sendo vocês os bem-vindos ao L mais roto. Muito obrigado. Vamos ver o que é que esta merda dá. Alice, como é que os analfabetos dizem árvore? Árvore. Sério? Como é que ele me apanha já na primeira, bro? João, os ralhotos... Árvore. Os ralhotos dos coelhos são cilíndricos ou são umas bolinhas? Cilindro. Sou mesmo, acho que são. Mónica. A quem é que se deve ir aparando o bigode de vez em quando? A velhas. A velhas. Idosas, está a mãe dava. Idosas. Miguel. Posso te tratar por sonequinha? Pode. Por sonequinha. Chico e Tanton. A manda um daqueles teus olhares para o lado esquerdo. Chico. Diz o teu país favorito, mas como se eu estivesse lá nos quintos do caralho. Egito. Certo. Marcinha. Qual a nacionalidade das garotas mais vagabundas? Espanhola. É verdade? É verdade, sim. Há alguma espanholita aí no chat que me saiba a dizer que as batallocas são as de Espanha? Sim, sim. Aquelas chavalas que vão para o TikTok mostrar a chicla. Espera aí, ele disse a mostrar a chicla no TikTok. Vão para o TikTok mostrar a chicla. Querem, é? Peso. Correto. João. Um. Mais um. 7. Burro. 7. Burro do caralho, mano. 7. Sonequinha. Posso te voltar a tratar por Miguel? Sim. Ok. Tadinho. Sonequinha só sofre, mano. Chiririco. Quais é o teu hobby? E manda outra vez aquele olhar dramático para a esquerda. Quando vais na estrada e queres ultrapassar, tu ultra? Passo. Correto. Ah, sim senhor, acertou a caralho. Quem foi? Jean-Pierre Papin. Jardiné. Johnny Boy. É verdade que o teu apelido na tropa era o Cabeça de Repolho? Sim. Certo. Miguel. Certo. Esta não tem certo nem errado. Estás à vontade. Diz três coisas. Que tu adores. Igualmente está a dormir mesmo, bro. Motação, corrida e... Passo. Nice. Nice. Não sabe o que é que gosta, mano. Frans, respondes e a mandas a caixola para a esquerda. Toma. Lá vai ele. Quais é o teu produto favorito? Produtor tipo. Toma. Pega. Mas quando um gajo quer sair mas a roupa está toda fodida na gaveta, o que é que te fazes? Passo. Ai lógico. Claro, mas perdeu. Mas perdeu. Aquele desceu, mano. Olha ali. Aquele desceu, Bruno. Passo. Desceu, mano. Um cozinheiro que cozinha de caralho está sujeito a ganhar tótil de estrelas. Michilhau. Que caralho, mano. Michilhau, mano. Estrelas de Michilhau, mano. O jeito a ganhar tótil de estrelas. Michilhau. Michilhau. Certo. Miguel. Se pudesses escolher, para além de Sonequinha, que outro nome gostavas que eu te chamasse? Hum... Michael Jackson. Está combinado. Chico, mesmo rápido. Cachola para a esquerda e cara de vómito. Perfecto. Lá, fera, fera. Cachola para a esquerda e cara de vómito. Perfecto. Chiquitão outra vez. Diz, golfe pérsico e depois manda aquele olhar. Fizeste a bocado, mas vai descendo devagarinho. Golfe pérsico. Certo. Ele faz sempre, mano. Miguel. Pão, alface, tomate, queijo, fiambre, ovo e maionese. Fiambre, ovo e maionese. Ovo e maionese. Mano, era isto que eu me referia, bro. As pessoas do Norte dizem mesmo ovo. Estão a ver? Fiambre, ovo e maionese. Ovo. Só que eu disse ovo. Não diz oavo. Diz o ovo. Mas é parecido, mano. Maionese. Maionese. Sound. Americana. Ah, pois é. Chiquical. Diz a frase. É um peixe. E depois faz a mesma merda de abogado, mas mais rápido. É um peixe. Basquinho. Estou certo ou estou errado? Certo. Ora bem, mas sobes que sobes. Agora não digas nada e em vez de mandares para baixo, manda para cima. Ele vai, mas... Basquitão. Na matemática, se o Joãozinho tem duas laranjas e o Pedrinho lhe tira uma laranja, com quantas laranjas ficou o Joãozinho? 2500. Errastes. Caralho, bro. Foda-se. O homem foi lá e fez álgebra, mano. Hugo. Se o Alberto é pai do Tinoco e o Tinoco é primo do Roberto, qual é o grau de parentesco entre o Roberto e o Tinoco? Irmãos. Certo. Certo. Franchico. Eu não cheguei lá. Finge que te vais enganar a dizer Mar Negro e depois faz aquela situação que tu já sabes. Do Mar Negro. Finge que tu vais enganar e depois mete a cara, mano. E faz aquilo que já sabeu. Basquitão. Como é que se diz em inglês Salmão Rústico? Salmão Rústico. Correto. Não, não é, mano. É Rustic Salmão, não é Salmão Rústico. António Fagundes. Qual era a banda para um gajo procurar os canais nas televisões antigas? O que é? Receito. Hugo. Como se chamava o irmão da Ruterrita? Luzas primeiro. Aceito. Aceito. Mónica. És o L mais roto. A desamparar-me a puta da loja. Oh caralho, Mónica. Vai-te fuder. Gostei. Não vou dizer que não tenho gostado porque foi agradável. Apareceu uma cantora. Ela é uma cantora, bro. Ou uma apresentadora ou caralho. E o meu objetivo inicial sempre foi este. Ser considerado o L mais roto. Atingir os meus objetivos. Ela queria ser o L mais roto, mano. Não lembro. Mano, adoro, bro. Este gajo é o rei, bro. Este gajo é o rei. Já vos disse, mano. Eu tenho que fazer alguma coisa com ele, mano. Ele vai ter que fazer uma dublagem da minha live. Ou alguma coisa assim, bro. Era incrível, mano. Eu pago. Eu pago para te fazeres uma dublagem do caralho das lives e tirar tudo fora de contexto, bro. Eras o rei, mano. Eras o rei do caralho, bro. Dublagem, dublagem, dublagem. Mano, o caralho, mano. Temos este aqui, bro. Dicas total nice. E que? Tá tudo, pessoal? Aí bem, aí bem. Vou-vos dar aí umas dicas total nice. Tô a precisar, bro. Hoje por acaso acordei e pensei. Foda-se, mano. Como é que eu mudo o acento da minha cadeira, bro. Vai-me, vai-me ajudar-me. Vai sempre. Desenfeitaste o teu ânus com uma ceboila e a... Passaram-se dez segundos, mano. Dez segundos eu já estava falando de ânus e ceboilas. E o caralho dá três, mano. E seis segundos foi tipo a mecra preto, mano. Atenção. Na verdade foram quatro segundos, mano. Esses. Não, não. Três segundos, mano. Três segundos. Desenfeitaste o teu ânus com uma ceboila. Ceboila? E agora eistes na acreditação de que é normal esgrabatares uma cagada no teu carro. Segue estes passos para bem apetar duas salsichas de esponja em cima do acento. Colocar um saco plástico. Uma tampa de verdadeira. Despejar umas merdas brancas para dentro dessa... O que é que a pessoa está a fazer? Mas que merda de vídeo é este? Espera lá. Eu estou a aceitar que alguém está a fazer esta merda. Mas o quê? O que é que é isto, bro? Cola tudo muito bem e a pendura o papel e gia. Ficaste capaz de estroncar o teu próprio cu dentro do teu próprio carro. Rerroz LB. És porquicha. E por isso... És porquicha, mano. Porque ela... Se nascestes com grande par de chuchonas... Não, isso não é porque ela é porquicha, mano. Há pessoas com grande par de chuchonas que não são porquichas, mano. É assim, ele perguntou se és e nasceste. Atenção. Também está... Tem razão. Tem razão no que diz. Tchau. E por isso nascestes com grande par de chuchonas que te deixam a suar de calor? Não te preocupe. Saca do teu congelador um sutiã e duas cristoletas de bitela. Amanha as bem coladitas nas tuas chuchas e já podes relaxar. És uma molhouda. Riz all by. Tem... Meninas, isto é verdade? Meninas? Pá, não sei, tipo, faz-se? Tipo, é uma cena que se faz? Pá, sei lá, bro. Tipo, pode não ser com um bife, mano. Uma cristoleta, bro. Mas pode ser tipo, sei lá, um cubinho de gelo ali. Mano, às vezes pode ser. Dá-me um grande calorzão, bro. É normal. Também já suei da teta, mano. Quando era mais gordo, suava debaixo da teta. Tens autismo para que abalo e gostas bem de roubar a comida das festas adando baixo? Esta solução é ideal para... Partes o prato para ninguém ver. Desvobina um prato com martelo. Cola os cacos menos um do meio. Certo. Cola um saco de pelas em baixo do prato. Quando o Tibarinha falar contigo na party, tu finges que estás a ouvir, mas estás a botar merdas para dentro. Ninguém vai reparar no buraco do prato. Mano, claro que não, bro. Tu és... O teu... O teu poder de olhos, bro. É assim, mano. O teu olhar finca as pessoas, mano. Fica assim, caralho. Esta pessoa está a olhar para... Ninguém repara, mano. Do prato. Roselmo. Compraste-te um carro, mas não gostaste dos assentos de Oris. Faz um recorte em forma de retângulo. Na parte de trás, no encosto da tua cabeça... E vais guardar em um pacote de cereais. Ficaste-te com uma esponja de limpeza. Roselman. 90% outro. Não, caralho. Comprar a puta de uma esponja, mano. Eu vou passar, vou-me passar com estas merdas, bro. Eu... Eu vou-me passar com isto. É o ADN. É ADN de macaco, mas para além de engolir bananas como se fossem pudins, também gostas de ter o teu telemóvel carregado. Se o fi é curto demais para ti, não te aproximes da ficha. Desmonta tudo muito bem, traz a ficha para perto de ti e carrega os teus telemóveis... ...numa voa. Resolvim. És campista, mas tens de fi... Campista porque montas a tenda, bro. Ficas de tenda feita. Este caz é o rei, man. És campista, man. Este caz é o rei, caralho. Colado. Em perceber como é que has de criar fogo para aquecer a tua comida, saca do vosso um daqueles balões d'água de botar na piroca e enche-o com alga, a bota debaixo do sol. Conseguiste criar a tua primeira fogueira. Resolvido. Eu juro que pensei que era campista por causa... Não foi. Não foi, mano. Foi balões de água daqueles que se metem na picha, mano. É verdade. És hamburgueira, mas detestas. Quando botas... Ai, a foda-se. Esses dois quilos de ketchup xoxo no teu hambrungle e aquela merda sai tudo para fora, saca do teu secador de cabelo, secas o ketchup xoxo, já podes comer o teu hambúrguel à vontade. Resolvido. Ficaste esprenha do teu homem, mas não estás a ver que outro uso podes dar a essa pança, esgrabate um buracão num pedaço da terra com esse bucho, a deslarga-lá uma pelante, deixa essa merda crescer, já arraijaste-se uma utilidade para esse valor. Fodido, mano. Olha, caralho, ao menos foi mesmo. Rii, resolvi, dá denho. Gostas de praia, mas detestas deixar as tuas merdas na areia para serem rouvadas? Fácil. Bota tudo numa taça de selada, cola a taça muito bem na tua cabeça, já te podes tornar pró em natação. Ai, caralho, que esta merda, mano. Estas pessoas... Estes sofres da doença, de cabeça cheia de merda, e como consequência, tens essas pernas pareces um oranguetã, saca do teu pacote favorito de Nutella, espalha tudo muito bem... Mano, que punta de noz, bro. Ai, que... As tuas mãos nessa peluche, passa uma gilet, como se estivesses a arrancar erva, ao fim de mais ou menos 4 horas, ficastes com as pernas limpinhas. Resolvido. Ele deu o zoom no... no pelo fodido, mano. Gostas de uma boa leitura? Mas odeias? Quando adormeces a ler o teu livro favorito, recorta um círculo dentro do livro, bota um copo dentro desse buracão, e enche-o com alga, vais ver que nunca mais adormeces a ler. Rohreisel. Olha, foda-se, senhora, mano. Eu fiquei mais burro, bro. Eu fiquei... Como é que se fala, bro? Eu fiquei mais... Eu fiquei mais... Ai Os